Oi pessoal, tudo bom? Olha só, hoje a gente vai testar essa tinta metalizada que eu acabei de trazer dos Estados Unidos, tá? Ela é uma tinta de uma marca que é para estudante, ela nem é uma marca para profissional, tá? Portanto, é um material mais em conta, né? Não é tão caro, aqui não tem o preço, mas ele era bem mais barato, chama Artist's Loft, tá? E elas são todas cores metalizadas, tá? Então, vamos testar. Colocar aqui nessa paleta, tá? Limpinha. E vamos lá. Bom, o branco chama Shimmer White, que é um branco brilhante. Vou colocar aqui, que já tem um pouquinho. Daí o Metallic Silver, que é o prata. Vou colocar ele aqui. A tinta tá bem líquida. Aí, ó, o Metallic Gold. Esse tá saindo, ó. Ela é bem liquefeita. Esse aqui é o cobre. Tem um bem. Nossa, muito... Muito liquefeita. Acredito que não vai ser uma tinta que vai dar uma cobertura muito grande. O azul, também, né? Perolizado. E o rosa perolizado, ou vermelho, que nem tá escrito aqui, perolizado. E é bem mesmo, bem perolizado, bem brilhante, ó. Vou colocar na luz, assim, pra vocês verem como a tinta é metalizada. Só que ela é muito mole e eu tô achando que isso vai interferir na qualidade da cobertura da tinta. Ó, vamos lá. Começar aqui pelo prata. Ó, tá vendo? Eu coloco um pouco de água. Quase não precisa de água. Como ela vem. Ela tem um brilho, sim, o metalizado que fica aqui. É melhor do que o lápis que eu testei no outro vídeo. Vamos lá, ó. Dourado. Procurar por bastante tinta e pouca água. Ó, mas aí também ela não espalha. Tem que colocar água. Ó, mas aí também ela não espalha. 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 É isso, pessoal. Olha só, fiz o teste aqui com essa tinta. Ó, vou colocar em algumas posições aqui pra ver se vocês conseguem ver. Ela é bem metalizada, tá? Principalmente o branco e o dourado, tá? O prata também. Apesar de ser um prata mais escuro. A única coisa que ela tem é que ela, assim, ela não mistura fácil. Elas não se misturam nem quando tá tudo molhado. A mistura não é tão fácil, né? Ó, uma com a outra. Não sei se isso é por conta da qualidade do pigmento ou porque ele é metalizado. De qualquer forma, ela é uma tinta boa. Dá pra usar, né? Pra fazer trabalhos, sei lá, cartões. Enfim, o que você quiser. É um metalizado bonito. Eu já vi mais bonitos. Ele é muito claro. Ele acaba que não cobre muito bem, né? Mas tem essa coisa do metal. O ouro, pelo menos, é bem... Ó, ele cobre bem, tá? Apesar de manchar bastante. Ó, o azul é muito lindo. Quando vai secando, ela vai ficando bem bonita. Ó, essa aqui já tá seca. Ela vai ficando mais bonita. Cada vez que seca, que perde a água, a gente vai vendo o brilho do metalizado, do perolizado, tá? Gostei. Achei bem legal, gostoso de trabalhar. É... Não é muito econômico porque você tem que passar bastante pra poder cobrir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse material. Volto a falar, ó, Artist Loft. É uma tinta americana. Não é profissional, mas ela serve muito bem pra começar, pra treinar, pra brincar. E essa metalizada também, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no meu canal. É super importante pra mim. Se você quiser ser notificado dos próximos vídeos, clica no sininho, que a gente vai notificar você, né? Se tiver dúvidas, sugestões, pergunta aqui na página, que eu vou ter o maior prazer de responder. Tá bom, pessoal? Super obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.